Neste vídeo, vamos introduzir a noção de adicionar números decimais. Convido-vos a irem parando o vídeo à medida que vamos resolvendo estes problemas e a verificarem se os conseguem resolver antes de os resolvermos juntos. Vamos construir o conhecimento devagar e nos próximos vídeos vamos encontrar formas mais rápidas até de fazer isto. Mas o que queremos com este vídeo e o próximo é termos a certeza que compreendemos o que está a acontecer. Digamos que queremos adicionar 0,1 a 0,8 ou podemos dizer que estamos a adicionar uma décima a oito décimas. Parem o vídeo e vejam se conseguem resolver isto. Existem algumas formas de pensarmos sobre isto. Podemos dizer, vejam, 0,1 isto é uma décima. Uma décima. E 0,8 isto é oito décimas. Então, mais oito décimas. Uma décima. Mais oito décimas. Então, se temos um de alguma coisa e adicionamos mais oito dessa alguma coisa, então, temos uma décima e vamos adicionar mais oito décimas. Vamos ficar com nove, dez, alguma coisa. E neste caso, estamos a falar de décimas. Então, isto será igual a nove décimas. Uma décima. Mais oito décimas é igual a nove décimas. É uma forma de pensarmos nisto. Outra forma, podemos pensar sobre isto visualmente. Então, digamos que temos uma unidade e dividimos-la em décimas, que é o que temos aqui. Se dissermos que este quadrado é uma unidade e dividimos em dez secções iguais, cada uma destas barras brancas corresponde a uma décima. Então, temos uma décima. Deixem-me preencher isto. Estou aqui e quero preencher uma décima. Agora consegui. E queremos adicionar oito décimas. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito décimas. Então, e agora? Quantas décimas temos agora no total? Bem, vamos contá-las. Temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Temos aqui nove décimas. Todas juntas serão, vamos escrever, nove décimas. Nove décimas. Então, em qualquer dos casos, como é que escrevemos nove décimas na forma decimal? Bom, temos que ir para a casa das décimas, que é uma casa à direita da vírgula. Então, zero vírgula nove. Dizemos que temos nove décimas. Esta aqui é a casa das décimas. Esta também é a casa das décimas e esta também é a casa das décimas. Então, isto é o mesmo que dizer que temos nove décimas. Temos nove destas décimas aqui. Então, vamos continuar. Vamos fazer outro exemplo. Agora, digamos que queremos adicionar 0,3, ou seja, três décimas. Queremos adicionar nove décimas. Nove décimas. A que é que vai ser igual? Bom, podemos usar a mesma ideia. Se dissermos que isto é três décimas, três décimas, vou só escrever. Se dissermos que isto é três décimas e isto é nove décimas, mais nove décimas, bom, só um momento. Bom, se tivermos três de alguma coisa e tivermos nove dessa mesma coisa, bom, isto será igual a doze. Três mais nove é igual a doze. Podemos dizer que isto é igual a doze décimas. Muito bem. Doze décimas. Agora, isto poderá ser um pouco contraintuitivo. Doze décimas. O que é que isso significa? Bem, uma forma de pensarmos nisto é que isto é dez décimas. Vamos escrever. Dez décimas mais duas décimas. De acordo? Doze décimas são dez décimas mais duas décimas. E o que é que são dez décimas? Se tivermos dez décimas, isto aqui é uma unidade. Então, aquilo será um. Então, temos um e duas décimas. Como é que escrevemos um e duas décimas? Bem, podemos escrever isto como? Então, na casa das unidades, temos um. Apenas escrevemos um um. Vírgula. Já escrevi aqui vírgula. E depois, no local das décimas, vamos escrever um dois. Então, podemos dizer que é igual a um vírgula dois. Ou podemos dizer que é um e duas décimas. Ou que é a mesma coisa ainda de dizer que é igual a doze décimas. Então, e se quisermos ver isto visualmente? Vamos novamente ver o diagrama. Vamos colocar dois destes aqui. Um e agora um segundo. E então, queremos adicionar três décimas. Três décimas. Então, um, dois, três. Vou usar esta cor azul clara. São uma, duas, três décimas. E agora, vamos adicionar nove décimas. Ora, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Temos agora aqui nove décimas. Então, aqui temos nove décimas. Reparem, preenchi a amarelo nove das décimas. E antes ainda tinha três das décimas preenchidas. E quando adicionamos tudo junto, o que é que acontece? Bom, as três décimas mais sete décimas preencheram uma unidade inteira. Este aqui é o nosso um. E depois temos outro com as duas décimas que sobraram. E é por isso que este aqui é 0,2 ou duas décimas. Então, será 1 mais duas décimas, que é o mesmo que 1,2. Eu espero que isto vos dê uma boa ideia de como pensarmos para adicionarmos números décimais. E no futuro, iremos descobrir formas mais rápidas para fazermos isso. Ou formas mais sistematizadas de fazer isto. Esta é ainda a forma que eu faço na minha cabeça, se alguém se dirigir a mim na rua e perguntar quanto é que é 0,3 mais 0,9. É assim que eu penso sobre isto.